Teve a equipe da Liquid, ganhou e levou a melhor. Liquid de CT, complexe de TR, round 1 na tela, tá valendo a disputa do Top 1 NA. Essa sim é válida, né, Amaral? De falar que a disputa do Top 1 NA... É, por assim dizer, né? As duas equipes venceram seus primeiros confrontos. Aqui o pezinho não funciona para a subida do bomba da B, mas sem pezinho mesmo, é isso. O ataque acontece com as utilitárias para dentro do bomba. Muita granada por parte da equipe. Meu Deus, o NA foi arremessado do prédio no disparo ali pelo Green. Na sequência, mais dois jogadores eliminados da equipe da Liquid no round. O Green agora num posicionamento muito bom, atinge o HS para cima do OC e não finaliza porque é uma Glock. Então, complica um pouco mais essa questão. Porém, o primeiro ponto aqui vai para a conta da Colnava. 1 a 0 no marcador. 1 a 0, belo ataque para o bomba da B, a Colnava agindo diferente sobre o padrão ali que a gente está acostumado a ver nessa vertigo, né, de um round 1, que a galera gosta de trazer um round para o bomba de site da A. O NAF tentou se desvencilhar, mas o Green foi rápido. Green é esse que conhece o posicionamento dele, NAF. A movimentação dele, Green, está chata, amarelo. Bom primeiro round feito pela Colnava, boa execução, muitas granadas, um setup muito bem feito para esse bomba da B. Agora, na sequência aqui, vem para o round mais forçado da equipe da Liquid com a Complex de novo partindo para o bomba da B com mais agressividade, com mais velocidade, já achando bastante espaço aqui na movimentação dentro do bomba, jogadores atrás da Smoke sendo punidos. O flop pegou primeiro, ele de trás de volta. Tenta ali, o JT consegue mais uma eliminação por cima do OC também já no round. O NAF continua aqui cravado perto ali da queda do burbaco, mas olha, o Elige também já caiu. O C4 ainda não foi colocado no solo, agora o Halzer que vai fazer o plant de C4, cai também o NAF. E é quem dar a quem sobra, 2x0 o Col, mais um round muito rápido, muito agressivo da Col. Um estilo de jogo, olha, bem exótico, bem diferente, muita rapidez nos avanços e também as miras muito conectadas. Os jogadores sempre buscando pixels ali diferentes na entrada do bomba e funcionando da equipe da Col. Pois é, e garantindo aqui a Scout, a Mara Lu e a Kindar não vai fazer mais nada. O ponto é da equipe da Col, um 2x0, round rápido para eles. Round onde a equipe da Col aposta em velocidade, dá certo. Óbvio que, claro, num próximo round talvez também encaixe por conta dos armamentos, mas vai ter que começar a variar no primeiro armado que é o round 4. É um bom início aqui da Complex, pode estar chegando ao seu terceiro ponto, provavelmente é isso que aconteça. E dois rounds já para o bombe da B. Ainda não trabalhou pela região do meio, ainda não trabalhou para a região da A. A equipe da Col vem para um começo de jogo mais forte, mais incisivo aqui nesse bombe da B. De novo, aparentemente, é o que vai acontecer. Os jogadores deixando granadas ali para a marcação. Agora se espalha um pouco mais, sabendo que do outro lado provavelmente seja um round mais econômico. Os jogadores vão esperar para ver se acham algum avanço. E aí o Feng pegou o e a Kindar ali, cravado de Scout, e fez o primeiro abate da partida. O Elige no Able J sai da Molotov, tem subida para o bombe, trabalha com utilitárias do JT por ali, eliminando na fly. Agora na sequência o Elige avança, pega três jogadores, cai nas mãos do JT, tenta trazer de volta agora o round. Dois contra dois o Elige. Olha, sensacional o que ele fez aqui com a Eagle. Garante três kills para a sua equipe, só que o Feng já está dentro do bombe da A. Agora provavelmente a Complex ganha esse round, deve ganhar pela diferença de armamentos e a falta de colete dos jogadores da Liquid. Só que lá do lado da B tem arma à disposição dos jogadores da Liquid também para coleta. Olha aí, pegou o Maká, o primeiro jogador, granadas ali também ficando pelo caminho. O Magalil nas mãos do Nitro. O avanço feito agora pelas costas da equipe da qual dois contra dois. JT e Feng contra o C e Nitro, o C é o primeiro a dar o combate aqui chegando pela rampa. Marcação do JT ganhando pixel a pixel por aqui, eliminando o primeiro adversário. O segundo vem para cima, também é batido. Três a zero, mas para um round totalmente econômico, custou caro isso aqui. Custou caro, uma flashbang muito boa, realizada pelo Nitro Amarelo. E um Elige que controle de Eagle, viu? Com a primeira e a segunda pedrada muito fortes. E a terceira, apesar de não ter encaixado, ele rápido nesse, podemos falar, spray de Eagle, conseguiu encaixar no quarto tiro a terceira pedrada dele. Elige no round. Ralfa um pouco a economia, viu? Da equipe da qual. E é round armado para os dois lados. Tira um pouco dessa gordura de economia que ia conseguir a equipe da qual, né? Porventura, os jogadores conseguissem sobreviver no round. Teria uma situação já mais bem complicada para a equipe da Liquid. Porém, nessa sequência aqui, o Halzer que errou o disparo para cima do primeiro adversário. O suíta por ali cravado, leva os tiros, mas mesmo assim finaliza o green que estava na movimentação pela região do Amarelo. Dois jogadores naquele setor. O JT avançando aqui para o bom e... Nossa, meu amigo. Não na barriga. Meu amigo. Aqui, por um detalhe, o jogador do JT não se joga do prédio. O flop avançando para o bom e o Nath na sequência atira a cara do confronto. Tem jogador dentro do bomb site ainda tomando tiros por ali. Na região de marcação do bomb site com o Feng e o Halzer pegando duas kills. Cai também o Elige dentro do bom. A defesa da Liquid cai do bomb site da BC4 colocada no solo. Acho que aqui é 4x0, viu? E a Kindar já tira a cara do confronto. Ou você está muito punido? Não tem como ir para o round. 4x0, Liquid. 4x0 e... Numa primeira disputa, num primeiro embate, na região da rampa, levou a melhor equipe da Liquid. A call rotaciona e aposta na velocidade, Amarelo. A entrada para o bom e da B também foi muito rápida. E teve uma bala do flop no VAC. No meio da Smoke, HS para cima logo do Elige. Uma pedrada. Olha, impressionante aqui com o quão eficiente se torna agora a equipe da call nesse ataque TR. Primeira armada é deles. 4x0. E para responder a galera sobre o rap do Green, no grupo do aplicativo de comunicação que nós temos, os malacabados do Gal, que conta também com o Gaulês. Fica a dica, tá? A hora que ele vier para a abertura dos portões, vai tocar o rap do Green. Se preparem. Pode cobrar. Pode cobrar. E se não tocar, cobrem. Cobrem, tá? Porque eu tenho as provas aqui, o próprio Gal falando que ia tocar o rap do Green. Tá tudo printado. Tá tudo printado. Não tem como correr. Hoje não tem como correr do rap do Green. Podem cobrar que ele falou que ia soltar aí. Inédito. Nunca visto antes nas streams. Olha aqui. Pode estar chegando ao quinto ponto a equipe da Complex. Mais um bom round aplicado por eles. Um round onde perderam apenas um jogador. É um começo de jogo aqui muito forte. Raul Zerck ali. Deixa o disparo em punição. Ficou cego. Deixou o tiro na ideia de que o jogador pudesse fazer a abertura. O JT marcando as costas com o C cravado de Alpe por ali. Aqui é uma situação complicada para o terrorista, hein? É, ó. Ele deu a cara. Foi punido. Porém, também pune o oponente. Leva disparos. Tira a cara agora na descida. O Yekindar caiu nas mãos do Raul Zerck por aqui. O avanço vem para o bombsite da A. A velocidade agora na abertura de pixel. Inicialmente, porém, dá uma leve segurada agora, né? Ele entende que a equipe da Liquid está voltando por aqui. Avanço feito pelo Elige na região do amarelo. A abertura de pixel do outro lado. Ele, Elige, fica cego. Ganha espaço eliminado pelo Feng. Agora sim, o ataque vem com maior força da equipe da Copa dentro do bom. Os jogadores passam por ali para colocar C4 no solo. Um provável e possível 5x0, porque o Ossi não pode ir para o jogo. Tem que garantir essa questão econômica. 5 Complex, 0 Liquid. Começo de mapa excepcional da Complex. Não perdeu nenhum jogador nesse round. Não por enquanto. E olha, eu não quero nem falar muito, tá? Mas existem dois jogadores na equipe da Copa que nem morreram. Verdade, verdade. Em 5 rounds ali, o que morreu mais morreu 3 vezes, né? Estão jogando de CT, é isso? Não estou entendendo. É, pois é. Já diria o Fisólofo, né? Fisólofo do chat aí falando que joga de CT. É muita vantagem, né? De não morrer, né? O CT que chega quando spawna, já spawna com um colete VIP. O colete de 200, né? É. É colete VIP. É verdade, olha aí. Ali soltou a boa, Napa. Olha aí. Do lado da equipe da Liquid tem dois que não mataram? Não, não fala. Tem dois que não mataram. Não, não. Esse daí... Os dois que não morreram, então, está faltando aí, ó. É, pode ser. Eu só peço para não falar, porque daí a gente vai ter dois agentes numa única partida. Isso é algo que pode se tornar inédito. Meu Deus. Nossa, do lado. Essa bala passou do lado ali da cabeça do jogador que estava avançado na rampa. O Feng agora, troca-tiros por aqui. Muito punido também o Halzer aqui dentro do round. Situação de jogo com avanço agora para o Bombsite. Na rampa ali do Bombsite da A. O flop tentando ganhar espaço por aqui. O Green avança pelo meio. Troca-tiros com o jogador Elite que está do outro lado. Nenhuma eliminação, porém, um início de marcação aqui feito pela equipe da Líquid. Interessante agora. Buscando espaço agora. O Nitro JT pega a eliminação para cima do Unafly. Primeiro eliminado. O Nitro continua dentro do bombe, ganhando espaço agora na movimentação. Dá disparos na smoke. Eliminado também pelo flop. Continua com a muito agressiva. Muito rápida. Bombsite iluminado. No C4 no solo. 6x0 no marcador, Napa. Olha. Que sistema bom da Call aplicando por aqui. Principalmente nesse bombe da B amarelo. O bombe da B está se tornando a porta de entrada para a equipe da Call fazer a boa e fazer pontos. 6x0. Olha. Está difícil para a Líquid. Eu não quero falar da visão do Júnior, viu, Amarelo? Mas deixa a partida terminar. Tem dois jogadores muito ralpados, né? Não daria para tentar buscar tanto jogo assim. Mas seria excepcional se caçassem os jogadores da equipe da Líquid nesse round, né? Porque volta para uma compra a Líquid com os jogadores guardando armamentos. Os três que guardaram tem a disposição de dropar aí para os seus companheiros. E volta para mais um round de armada Líquid. Provavelmente é isso que aconteça, né? Pois é. Provavelmente é isso que aconteça. Faz o drop. O loss bônus é o máximo. Está embrassada a equipe da Call. Mas muito boas aqui as agressividades que eles fazem. Primeira eliminação da Líquid. Aqui acabou. E foi o Naf que fez a eliminação. É, foi o Naf que pegou sua primeira kill no jogo. Trabalha na vantagem agora. E o Ekndar pega o dele também na sequência de round. E também ali o JT na HE do Naf. Para a sequência de jogo. Raul Zerk derruba o Si do outro lado. Quatro contra dois. Olha, tem aqui uma disposição para colocar o primeiro ponto da equipe da Líquid. Ok. Agora, a Call, com a economia que eles têm. Com os recursos que têm em mãos. Parte para o jogo. Vai para cima. Tenta pelo menos punir a questão econômica. E tirar armas da equipe CT. Isso é muito valioso. Mesmo que você não traga o ponto. Quando se trata de uma equipe que tem uma economia gigante. Como tem a Call no momento. Marcação feita por dois jogadores avançados na rampa. Um deles ali pelo cimento. A abertura de pixel por aqui. Do Elige para cima do primeiro adversário. Traz de volta o Feng eliminado pelo Ekndar. 6x1 no marcador. 6x1 no marcador. E a equipe da Líquid consegue cravar seu primeiro ponto com esse cara aí. Trazendo a primeira eliminação do round. É importante para ele, Naf, trazer essas primeiras eliminações. Principalmente num bombe B. Que é um bombe onde é difícil. É bem difícil você fazer o retake. Então quando o TR detém esse bombe. Olha. É. É um alastro. Essa bala do Ekndar aí amarelo. Eu não vi. Eu não consegui nem ver o chassi do boneco. Muito rápido. Muito rápido. A visão era meio turva ali. Devido a. A muito utilitária que estava caindo. Uma bagunça danada. Mas mesmo assim. Achou a boa. E aqui será que vem o inevitável? Olha. É capaz. É capaz. Tem chance para isso. Jogadores estavam falando ali sobre um stay B. Será que eles vão manter a tática e variação para esse lado do bombe da B? É. E aqui o Feng avançou, hein? Avançou ali. Ficou cego agora. Ganha espaço na movimentação. Não acha os disparos. Vai sendo eliminado pelo UC. Aí foi muito agressivo, né? Foi muito para cima. Punido pela marcação da equipe da Liquid. Início com vantagem. Novamente da Liquid no round. Cinco contra quatro. E o flop é quem vai fazer a marcação aqui pelo bombe da B. Talvez imaginando os jogadores tentando ganhar espaço por ali. Só que o Elige, olha só. Está avançando pelo meio. O Green tira a cara inicialmente do confronto. Volta a sua mira com o Elige. Não pegando informação do jogador por ali. O que é perigoso. Que pode vender uma ideia errada de marcação. Ele vai continuar cravado ali pela passagem para dentro do bombe da B. O Halzer vai avançando por aqui. Pega a eliminação para cima do Nitro. Ganha espaço com o UC cravado no bombe. Aliás, é o NAF que está de AWP por ali. Eu vi a AWP. Achei que fosse o UC. Quatro contra dois. E mantém a marcação no bombe da B. A equipe da Liquid partindo para o seu segundo ponto. Flashbang, abertura. Não tem eliminação agora do outro lado por parte da equipe da Liquid. Três jogadores próximos a B. A A totalmente livre. O UC está voltando agora para lá. Só que o bombe da B vai ser atacado. Dá uma olhada. O primeiro passou. Errou o disparo. Agora crava a mira. O foco para cima do Elige. Elimino na fly. Mais um adversário. Seis a dois por aqui. Seis a dois. E a defesa agora com esse setup da Boalp. Funcionando muito bem. Amarelo NAP puxou a responsa desse bombe da B. O bombe que estava sendo agressivado mais bem sucedido até agora. A qual que encontra a primeira dificuldade já dentro desse bombe da B. Não conseguiu variar. Não conseguiu acelerar do jeito que estava acelerando. Vem agora para um último ponto bem armada. Se assim a gente pode dizer. Porque aquela economia que era colossal. Opa. Abraço virtual. Acabou. Olha. E o Ekindar atirou ali algumas vezes. Ninguém acertou ninguém. Ficou por isso mesmo. Só ali um. Uma troca de carícias entre os jogadores. Agora o Ekindar dispara algumas balas. Não acha ninguém. O UC crava a mira aqui para cima do companheiro. Aliás. Dois jogadores nessa região. Trabalho de flashbang agora para a abertura de pixel. O Ekindar volta a sua mira. Enquanto o UC fica por ali na região do amarelo. Deixa a Molotov com o seu companheiro de equipe que está trabalhando por lá. E o Green continua avançado. O JT leva alguns tiros. Agora o UC elimina inicialmente o Green por aqui. Do outro lado o Ekindar ganha espaço. Essa movimentação aí dá um certo frio na barriga. Porque o jogador fica num pixel muito delicado. Disparos para cima. Ele não tem como se movimentar. O Elige traz de volta duas vezes. O Halzer que fez a punição para cima do Ekindar. Do outro lado o flop pega a eliminação para cima. Aliás o Nitro pega a eliminação para cima do flop. Primeira dele também na partida. Provavelmente um 6x3 aqui. A abertura para cima do UC. 6x3 no marcador. Olha. Pedir para todo mundo que está aí no chat. Acompanhando. Não é um dia normal. O que é isso? Essa é a cal limpa. Que a gente tem nas lobbies, né? Morri. Ah. Não acredito que eu morri. Eu, hein? Bom. Mas vamos tomar cuidado, né? Todo mundo ao sair de casa. A Col hoje já ganhou da Navi. Está querendo ganhar da Liquid. Então. Tem alguma coisa errada. É. Salve, LCS Batista. Tamo junto. Bom trampo para todo mundo, né? Que vai trabalhar. E para quem vai descansar, bom descanso. Ou para quem já está descansando. Por aqui o Elite foi pego avançando ali na região do meio. Agora. Vantagem numérica para a equipe da Col. Molotov ali sob os pés. Dequendar que é obrigado a recuar sua marcação. Do outro lado, no bombe da B, tem o Green subindo. Na madeira aqui, tentando ganhar um pouco mais espaço. O trabalho dele na Molotov. Tem uma Molotov aí, Green. Ah, tá. Deixou a smoke. Fez a abertura. Eliminado pelo Naf. Na sequência de round. Eliminação do Naf também para cima do flop. House Air que traz de volta. Ganha espaço dentro do bombe. Três contra três. Flash Bang para a abertura de Pixel. O Nitro pega aqui a subida na madeira que está por ali. Vem o ataque para dentro do bombe. Ele foi eliminado. Traz de volta. O Feng pega o dele também no round. O Si sozinho contra dois jogadores. Ganhando espaço dentro do bombe. Toma o disparo. Não é eliminado. Vai para cima. Pega o primeiro. O Feng ficou exposto por ali. Agora um contra um. O JT contra o Si. O jogador permanece dentro do bombe. Não dá caro. O Si tenta achar o espaço. E é eliminado. Sete a três no marcador. Sete a três no marcador. E garante mais um ponto. Bom ponto também da equipe. Apesar de ter sobrado só o JT nesse after plant. Amarelo. Um 3v3 justo. E ele com essa bala. Esse HS para cima do Si garantiu o ponto. Espreizinho chato também, né? Do JT. Amarelo. Joga bem. Pessoal ali do chat do Gal. O Intuitu, amarelo. Falou que é aniversário dele. Olha que sorte. Então meus parabéns. Felicidades. Paz interior, né? Para você. Paz espiritual. O resto a gente corre atrás. E que felicidade é essa, né? E fazer aniversário no mesmo dia do Apocão. Olha só. Exatamente. Um parabéns para você Intuitu. E também parabéns Apocão. Parabéns. Parabéns aí para você Intuitu. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Muitas conquistas. Também na sua vida. E parabéns para o Apocão de novo, né? Caso ele não tenha visto da primeira vez. A gente vai parabenizando ele durante o dia inteiro. Por aqui. 7 a 3. E a Kindar caiu já. Dentro do round. Primeiro eliminado. Vantagem numérica da equipe da Col. E três jogadores partindo. Ué, o Elige. Olha, avançou. Tem aqui o ganho de espaço. Vai se movimentando. O Nitro pegou primeiro. Ele, Elige. Chega na movimentação. Mas também não vai precisar fazer muita coisa, não. Só tem dois jogadores da equipe da Col. Com o avanço. O Naf pega mais um. Último vivo é o Raul Zerk. Que em breve será eliminado pelo Elige. Provavelmente. 7 a 4 por aqui, Napa. 7 a 4. Pegou totalmente de lado. E nos rounds que a equipe da Liquid vence, amarelo. Salvo engano, vence com sobra de jogadores. Isso é bom para construir economia. Só que tem que confirmar ponto, né? Tem essa também de querer confirmar pontos. Detalhe. É que... Olha só. Aí a boa. O Thermite fazendo a boa. Quem quiser deixar também o seu parabéns lá para o Apocão. E vai lá na live dele. Ele está online aí, ó. Vamos lá. Dá o gank do feliz aniversário, né? O gank do parabéns. Quem quiser mandar lá o parabéns para o Apocão. Também vou abrir aqui. Vou só montar a aba. E vou dar os parabéns para o Apocão. Gank do parabéns Apocão. É, o gank do parabéns aí, ó. Mandar todo mundo lá o gank do parabéns para o Apocão. Eu não estou ouvindo o que ele está falando, tá? Depois, se você quiser compartilhar. Porque, né? Eu vou ver aqui, né? Olha, eu... Infelizmente, eu não posso soltar o áudio. Aqui, um provável 7 a 5, né? Vamos ver como é que ele lida com o gank dos parabéns. Olha lá, a galera está andando lá. Vamos ver. Vamos ver. A galera está spamando parabéns para ele lá, né? E ele está fazendo como se nada estivesse acontecendo, né? E ele está lendo. Ele está lendo. Ele está lendo. Continue com o gank do parabéns. É, vamos lá. Vamos ver. Olha lá, valeu aí. Agora está agradecendo. Meus parabéns, então, Apocão. Tamo junto. Valeu quem colou lá para dar esses parabéns para ele. Ai, que beleza. Mais um bolo. Vocês chegaram no Gau e o Gau não está na live dele. Olha o Fing. Ele está mandando a Gau receber. Ele está retribuindo o gank. Que beleza, que beleza, Apocão. Tamo junto, meu querido. Tamo junto, tamo junto. Valeu, Apocão. Tamo junto. Olha lá. Parabéns, Snap Amarelo. Tamo junto. Obrigado, obrigado. Tamo junto, Apocão. Tamo junto. Boa transmissão para você aí. E parabéns, claro. Por aqui, 7x5 no marcador. É isso, é isso. Por aqui, só o Nitro Vivo. 3 contra 1. Provavelmente, 8x5 por aqui, né, Apocão? Primeira metade da equipe da Col, Amarelo, numa variação tática, olha, absurda. Coloca uma agressividade em uma ponta. Consegue jogar numa rotação rápida. Esse mapa é o mapa da Vertigo. Tem rotação rápida. Trabalha em cima dessa forte rotação. E não vacila também na hora que rotaciona. Vai para a agressividade e decidida a entrar no bombe para conseguir coletar o ponto. Está fazendo certo a equipe da Col garante o ponto ou... É. Aí é o Nitro, né, Amarelo? É o Nitro que a gente já está acostumado a ver. Tamo junto aí. Quem desejou os parabéns para mim e para o Amarelo, hein? O bolo é mais tarde, tá bom? E para quem está mandando mensagem aí, eu vi algumas mensagens no chat do Gal, tá? Falando para a galera colar aqui na Galas TV, fortalecer a Galas TV também. Muito obrigado, tá? Por todos que ajudam, por todos que fortalecem, por todos que... Que dão esse privilégio de a gente poder estar transmitindo aqui as partidas de Counter-Strike. Claro, muito obrigado ao Gal, a Poca, a toda a tribo que sempre está aqui fortalecendo a gente também. Sempre muito humilde em nos ajudar nessa empreitada. Muito obrigado a todos vocês. E lembrar, tá? A você. É. Você mesmo. Você que está aí assistindo no Gal, ainda não fortaleceu a Galas TV. Cola aqui, deixa o follow. Pode voltar para o Gal à vontade. Mas deixa o seu follow aqui na Galas TV para a gente bater a meta dos 250k. É simples. É só vir aqui, twitch.tv barra Galas TV. Deixa o seu follow lá aqui. Segue a Galas TV, sininho ativado. Você vai ter também a dupla na aparelho disponível para você quando, óbvio, né? Você estiver em paralelo ali. Ah, tem um jogo no Gal, não quero ver. Pô, Galas TV está aí. Às vezes, muitas das vezes, está ativa. Aqui fazendo um milagre, talvez o green amarelo. A Gaia não ficou boa. É, não. Vai ficar esquisito para ele. Provavelmente um 8 a 6 por aqui. E, olha. 8 pontos do lado TR é muita coisa. E sim, quem mandou mensagem ali, pode ficar que vai ter bolo, sim. Pode ficar que vai ter bolo. Confia. Bolo mais tarde. E o bolo vai ser partido ali no mesmo instante em que começar o rap do green, tá? Exatamente. Também quando não chegar. Pode cobrar. Pode cobrar. Pode cobrar. Ele acabou de mandar para a gente aqui no aplicativo de comunicação, no grupo dos malacabados, que vai ter corte, vai ter bolo, vai ter festa, toda essa questão de parabéns, junto ao rap do green. Aqui, ele que pega três kills agora no round. Vai colocar C4 no solo, dois contra um. Era um V5, Napa. Ele tenta trazer de volta jogador e chegando ali pela escada. Ele faz a movimentação, sabendo que tem jogador provavelmente vindo pelas costas dele. Ganha espaço agora no round. Acha eliminação para cima dele. Elige. 8 a 6. Mas olha, não teria uma compra boa a equipe da Cole. Não teria praticamente nada devido a loss bônus. Com esse plant de C4, o que ele garante é muita coisa para esse último round. É, garante aí um round que a própria Cole vai poder jogar de maneira rápida, Amarelo. São dois jogadores, pelo que eu vi, com 2k e meio, mais ou menos. Esses dois podem comprar Mac 10 e acelerar o round. Um pelo meio, o outro pela B, talvez. Óbvio. Tem sobra de dinheiro em alguns jogadores. Então, pode ter a compra das utilitárias e trabalhar o round 15º, ou seja, o último dessa primeira metade, para conseguir a Cole fazer e virar em 9 a 6. E agradecer também a mensagem de resub do Max Ramalho, lá no chat do Gal, Amarelo, que mandou parabéns a Pocão e parabéns na Parelo. Tamo junto. Tamo junto, tamo junto aqui. Round favorável para a equipe da Liquid. Último. Não, não é último não. É um 3v2. O Feng não caiu. Agora, o Uci, ele tem um postulamento bom, mas o Raul Zerk também está bem postado por ali, Napa. O time aqui é crucial para essa sequência de partida. O Uci continua cravado, o jogador subindo pela rampa, tem o Nitro já nas costas ali, tentando ganhar jogo para a equipe da Liquid. Último round da primeira metade. Agora o Raul Zerk vai fazer a abertura eliminado pelo jogador Uci. E sozinho agora o Feng é quem tem a chance de trazer de volta, porém, difícil para ele, porque sabem que o jogador permanece aqui pela rampa da A. Tem essa leitura de jogo feita pela Liquid pelo fato do Nitro estar avançado lá na saída da rampa. A abertura de Pixel feita aqui para o Bombsite da A, ganha jogo, ganha um pouco mais de terreno o Feng, porém, round muito complicado para ele e acha o primeiro aí eliminado. 8x7 confirmado por aqui. 8x7, apesar de tudo, uma primeira metade muito forte da equipe da Call. O mapa da Vertigo, amarelo, tradicionalmente ele é mais CT, mas me parece que a Call quebra um pouco dessa regra, trazendo essa primeira metade a favor do seu lado TR. Tamo junto, viu? Tamo junto aí, MS Med e grande salve para Arara City, amarelo. Salve para Arara City, tá aí. E muito obrigado pelas mensagens aí, né? Sim. Aqui a gente tem o final da primeira metade na vantagem, equipe da Call, jogou do lado TR, jogou bem, fez uma boa primeira metade e a Liquid aqui vai ter que... Mesma situação da Navi, tá, Napa? Mesma situação da Navi no primeiro jogo. Vai ter que jogar muito atacando aqui a equipe da Liquid para trazer de volta essa partida. A primeira coisa que a gente tem que entender, já vai voltar logo mais também, amarelo. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, a equipe da Liquid necessita do Pistol Round. É muito importante para eles começarem a alavancar esses pontos de TR. Por quê? O TR é sempre mais chato. Por um lado, a gente tem um especialista na equipe da Liquid no mapa da Vertigo, que se chama OCI, amarelo. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Você já acompanhou esse jogador em outras épocas. E... Comunicação profissional, a gente já volta a falar. Vamos lá. Vamos lá. E... Outra coisa que é... Que é determinante para o se jogar bem nesse mapa é sobre a questão das utilitárias que ele vai fazer desse lado TR. Ele é o cara que vai puxar para a equipe da Liquid esse lado do setup de utilitárias. Ele costuma ser esse jogador de responsabilidade extrema nas utilitárias para a entrada da equipe. Então, um primeiro round vencido, um pistol vencido nessa segunda metade aqui para a Liquid, dá para garantir uma certa segurança. Lógico que não na partida, mas uma segurança de ao menos respirar um pouco mais porque a col veio quente para o confronto. veio numa primeira metade muito boa, né? Vai precisar de muito trabalho, principalmente, como bem mencionado aí, o round pistol. É importantíssimo. Perder esse pistol aqui pode ser um abalo para a equipe da Liquid, né? A gente está com a partida para se reiniciar. Oito a sete na virada aqui. E também tem a questão da WP do lado TR, né? Que torna, tradicionalmente, o jogo um pouco mais lento. Do lado da Col não fez tanta diferença. Apesar de o Raul Zerker trazer a Alpe em algumas questões, alguns momentos do jogo, a equipe da Col se manteve muito rápida, mesmo com ele de AWP. Então, assim, talvez essa dinâmica tenha funcionado melhor para a equipe da Complex, mesmo com o Raul Zerker trabalhando de Alpe. E o pistol está na tela, Ana Pão. E perguntaram por que o Gaules não está transmitindo. Está aí a imagem da Galdeira. O Gaules não está no quarto de stream, ao menos, né? Uns dizem que ele está a mimir. Outros dizem que ele está no segundo café da manhã. E outros falam que ele está na sala só relaxado, tranquilo, se preparando, claro, porque o dia hoje vai ser longo, né? Uma tarde e uma noite muito longa. Porque tem RMR dia 1 do Open Qualify 2 aqui do RMR SA. Preparado para transmitir nada mais, nada menos que a seleção do BT. A lendária seleção do BT. E mandar um salve aí para a nação corintiana. Pedidos ali no chat. Um salve para toda a nação corintiana. Ao bando de loucos, por assim dizer, né, Napa? Por aqui, Nitro e Osi. Mais uma do Osi para cima do Feng. C4 vai sendo colocada no solo. Dois jogadores vivos. O Green está muito machucado. Atacado agora pelo Naf. Mesmo assim, levou a melhor. Ainda assim, um 4v2. Com muita vantagem para a equipe da Liquid aqui. Um provável 8x8. Porque o Naf com 7 de vida. Não sei se ele vai conseguir fazer muita coisa. Abre a mira aqui na região da cabecinha. Ganha espaço. Toma alguns disparos. Sai vivo ainda. Sabe se lá deu como. Pega a eliminação para cima do segundo. Cai na sequência. 4 kills do menino Osi. 8x8 por aqui. 8x8. E ele, Osi, que puxou a tomada desse bombsite da Amarelo Pistol garantido. É o que eu falei. Respira um pouco melhor a equipe da Liquid. Traz o Pistol. Importantíssimo esse Pistol. Mas, não é a garantia ainda da partida. Vai ter que abrir muita vantagem para trazer a partida para si. E passar para a final do grupo B. Grupo que está sendo apresentado hoje. Lembrar para a galera também. Que apenas partidas em MD1 no dia de hoje. Amanhã também. Só que amanhã já começa o grupo C. E a pergunta ali sobre o horário do jogo da Celeste, Anapa. A princípio, 7 horas está marcado. Pelo que passou o termite ali. Pelo que está na questão de informação que a gente tem. Às 19 horas. Mais conhecida como 7 da noite. Por aqui, um round um pouco mais rápido da Liquid. 9x8. É justo que a gente diga o placar por aqui. Bom, estou lendo algumas mensagens do chat. E pediram um abraço também para o Mengão Malvadão. Segundo o mesmo ali. Que é o Lauderdale Underline NTC. O maior do mundo. É, então um grande abraço aí. Para todos os flamenguistas também. O conhecido, o chamado Malvadão. Salvadão. O que é isso, tio Raca? Não, não. Bom, o round de... Que jogo da seleção? Tem pergunta ali, Anapa. Ué, seleção do BT? Tá perguntando que jogo da seleção. A seleção do BT. A seleção do BT. Não está sabendo, não? Tem até página dedicada no Twitter, viu, Maravão? Exatamente. Tomou HS o Nitro. É, mas mesmo assim, um round... Olha. É. Olha. Tentou ali agressivar para o jogo da B. A Líquid com mais rapidez. Foram punidos os jogadores. Três contra três. E temos um Elige e um Nitro muito machucados. Do outro lado ainda tem uma Mac 10. Foi recuperada por ali. Agora avança para o BOMSET da B de novo. Ou se é quem busca jogo por aqui. Ganha um pouco mais de espaço. O JT já é punido inicialmente. Fica preso ali na marcação. Eliminado agora inicialmente. Traz de volta o flop para cima dos dois jogadores. Sozinho agora Elige contra dois adversários. Ele tem 10 de vida dentro do round. Dois contra um. A C4 dropada. Ele tem que recuperar. Ele fez a recuperação ali da C4. Disparos para cima do jogador do servidor. Só tem 100 de vida. Eliminam o Feng. Ponto da Complexity proibido. Está na tela. Olha, e um proibido esse que era completo, né, Maravão? Os jogadores estavam completamente econômicos. E o flop com essas duas kills estabilizou por completo esse 3v3. Olha. Do Elige. O Elige é tipo o Cpex, Maravão. Toma susto um atrás do outro. Quando acontece algum disparo para cima dele e o elimina. Green, duas vezes. Rápido, hein? Não só rápido, como muito preciso. Ali o Green. E é um round de reset da equipe da Liquid, Napa. Olha, um 9x9 aqui para reset de economia da equipe da Liquid. A Complexity, olha, pode estar chegando uma situação de até mesmo conquistar um 11º ponto. Dependendo da sequência de round aqui, claro. Tem aqui a movimentação pelo meio do jogador JT segurando o espaço por ali. Do lado da B tem movimentação de chegada no Bombe por parte da Liquid na subida do Elige. Nas proximidades já do Bombe site da B. Fica... Sabe o que veio? Uma flashback para cima. Tira... Vira a cara ali para não ficar cego. Permanece na sua marcação. O Yekindar tem uma smoke preparada por aqui. Com o Molotov do outro lado, feita pelo Nitro. Agora sim, ó. Smoke caindo. O jogadorismo se movimentando. O flop... Não sei se ele foi visto. Acho que não. Está cravado por aqui. Espera o ataque. O Nitro pega o primeiro do outro lado. Green agora chama atenção. O flop faz a eliminação para cima do Yekindar. Esporta a C4. Do outro lado, o Green chegou na voadora ali para cima do Elige fazendo abate. Sozinho agora você, Nitro? Acho que é 10x9 aqui para a equipe da Call. 10x9, Call na frente, amarelo. E o Green, forte nesse round, hein? Que duas primeiras eliminações importantes. Saiu rápido do confronto, dos disparos. A equipe da Call, querendo ou não, a gente tem que reconhecer que joga bem. Joga muito bem esse mapa. Encontrado. Nossa. Isso daí virou alastro, viu, amarelo? 10x9 e sim. A partir das 7 horas da noite. Tá? A partir das 7 horas da noite. Vocês vão ter a Celesta do BT. Performando. Aí nas telas do Gaulês. É por isso que o Gal também... É... Hoje não veio tão cedo. Vai ficar... Ali um pouco mais contido para o RMR. E lembrando, né? Que o RMR, como deu muita confusão no RMR 1 e atrasou bastante alguns jogos. Então o Gaul, né? Ligeiramente e malandramente vai entrar mais tarde. Vai chegar mais tarde para poder acompanhar essas partidas do RMR. Por aqui, olha só a situação de round econômico. Totalmente econômico o round da equipe da Liquid. Tem uma Eagle ali apenas nas mãos do Naf e nada mais. Bom dia. Inclusive aqui a Call pode estar trazendo o round de Napa. E não só isso. Mas também levantando sua questão econômica. Dependendo, claro, da quantidade de jogadores eliminados que tenham na sua conta. Não sofrendo muitas eliminações. Pode se colocar numa situação bem mais favorável dentro da partida economicamente. Do lado de Kalfeng pegando o abate para cima do primeiro. O Halzer, aquele diálogo e não consegue punição. Do outro lado rolando troca de tiros também para cima do jogador. Naf por ali. O ataque acontece. Tira a cara. O JT chega no auxílio do flop que estava na marcação. No Eboldi agora a movimentação. Mais uma eliminação para cima do Ossi. Último vivo. É o Elige. Vai para cima dele. O Green faz o abate. 11 a 9. Não perderam nenhum jogador, hein? Olha. Round consistente aqui para a equipe da Call Amarelo. E Green, duas flash assists nesse round. É aquilo que a gente conversou sobre, por exemplo, a partida anterior. Que a G2 estava jogando. Que não tinha tanta evidência nessas flash assists, nas utilitárias. Aqui na Vertigo isso se torna muito importante. Óbvio que não é a G2 jogando. Mas a diferença de um jogo para o outro, só para mostrar, Amarelo. No lado da equipe da Liquid. A gente tem um Mitro com 4 assists em flash. E essa do Green aqui colocou ele em evidência no top da equipe da Call. São duas para ele. Uma para o JT, Pang e também uma para o Halseck. Agora o round armado voltando aí para a equipe da Liquid. Porém, com utilitárias ali para trabalho de execução. Olha, vai... Não sei, viu? Não sei porque ainda não progrediu tanto no mapa. Do lado da equipe da Call, poucas granadas já. Os jogadores gastaram muitos recursos para ganhar tempo. E ainda tem um minuto de round. Tem muita coisa para acontecer. Flash ping aqui para a abertura. O ping fica no meio da Molotov. Agora tira a cara sendo eliminado. E até tentado recuar, né? Do lado de que a... Nossa Senhora. Spray ali do flop. Abatido pelo jogador adversário. Cai na sequência o JT. Crava a mira por ali. Para cima do Elidio. Green pega também aqui. Dar a vantagem. Volta para a equipe da Call. De repente, a gente tem um 3v2 favorável a Call. O que era um 5v3 se torna um 3v2. Olha, a equipe da Liquid tem, mas... Erra em algumas questões de movimentação aqui de maneira até simples. Olha só. Tudo bem que o Bombsite também está livre agora, né? A chegada dos jogadores ouvindo a passagem dos oponentes vem por aqui. Smoke para fechar a visão. Agora tem que ganhar espaço no meio da Smoke. O jogador, o Si fazendo a bate para cima do primeiro adversário. Falzé que traz de volta. O tempo é curto. Ponto da Call. 12x9 por aqui. 12x9 e amarelo. 5v3 a favor da equipe da Liquid. E de repente, a gente tem a volta, né? E essa disputa dentro da rampa trazendo a igualdade. Não só a igualdade, mas a vantagem para a equipe da Call. E uma Call revertendo um ponto. Que para mim, na minha ótica, a equipe da Liquid não trabalhou bem. Não soube aproveitar a diferença. Joga em economia de novo. Complicado para a equipe da Liquid, hein? É, vai tomar um... Provavelmente, toma aí o 13º ponto, né? Uma situação bem complicada que vive aqui a equipe da Liquid. Um... Uma passagem para o Bombsite dar um pouco mais forte agora. Jogadores próximos à rampa. O JT vai fazer a marcação aqui. Nessa One Way, né? Por baixo da Smoke fazendo as vistas aqui para ver se acha algum jogador. A subida acontece lá para a região do Amarelo. O Molotov ganhando um pouco mais de tempo para a equipe da Call por aqui. Um round mais cadenciado, né? Um primeiro embate ali na rampa para ganhar espaço. E agora, na sequência, um pouco mais de cadência por parte da equipe da Liquid. Os cinco jogadores ainda vivos dos dois lados. Não tem Molotov para atirar o jogador do posicionamento do Cimento. Permanece por ali o JT. Num ataque, o primeiro foi eliminado pelo Feng. Ele crava as balas por ali. O JT pega a eliminação para cima de mais dois jogadores. Ganha espaço. Sabe que o terceiro também recuou. Agora o Naf eliminado pelo meio. Último viveu. É o Elige. Ainda consegue um abate na conta. Na sequência, pega também o Raul Zerke ali. Cai nas mãos do Feng. Ponto da Call por aqui. Receitar aí para a galera, né? Que não precisa, né? O próprio bot está mandando aí a mensagem. Para alguns tipos de comentário tóxicos. Os hieno, viu? E aí você vai ficar tranquilinho. E sem também aquela azia ou má digestão. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ó, amarelo. Aqui mais um round que a equipe da Call traz de volta. Era um round econômico? Sim, para a equipe da Liquid. Mas a partida apertou. E apertou foi muito, tá? Apertou demais. Olha, tem uma pergunta interessante aqui, hein? Diga. O Device abandonou o CS? Não, mas nunca. Está maluco? Device analisando novas propostas. E já anunciado, aliás, já avaliado pelo jackson.gg ou jackson.gg, que falou que ele está procurando uma nova casa, tendo em vista que a equipe da NIP não quer mais ele dentro do time. Mas também? Quem é que vai querer desse jeito? Três meses sem jogar, só receber? Aí fica difícil. Eu também não quero não. E tem essa informação aí de que ele está ali buscando um novo espaço, né? Por aqui, 13x9 para a equipe da Call. Flambada ali agora. Olha, cinco rounds em sequência conquistados. Aqui, a Liquid está com uma dificuldade gigante. A gente não está conseguindo achar espaço nem para colocar a C4 no solo no momento, Napão. Está faltando um trabalho dessa equipe da Liquid. A Maralo, talvez, com o que fez a própria Call, né? Com um pouco mais de força na cadência. Você vê que naquele round que eles tinham armado, no penúltimo round, eles trabalharam com duas eliminações muito rápidas. Só que eles não aproveitaram essas duas eliminações rápidas para fazer o avanço dentro da rampa. Não, eles recuaram. E aí, nesse recuo, sofreram eliminações. Ó, duas eliminações de novo. O Feng se precipitou, hein? O Feng se precipitou. O Feng, aliás, precipitou. Agora, o Halzer que traz de volta. O Green também caindo no round. 20 segundos, o Bombi da vai ser atacado. O flop está por ali, sozinho contra quatro jogadores. Movimentação do OU-C. 13x10 por aqui. E é isso. A equipe da Call ganhou um pouco mais de confiança com esse espaço dentro do round, da partida, aliás. E começou a avançar. Então, aproveita a Liquid, tira vantagem, tira ponto pós ponto dentro do placar. Economia da Call agora, amarelo? Para o Green e, se eu não me engano, também para o Halzer, que é de reset. E o Halzer, que não está bem encaixado nessa vertigo do time da tag americana. Vamos ver qual vai ser a ideia da Call aqui dentro desse round. Tem uma vantagem interessante, tem três pontos de frente, uma proximidade maior com a vitória, além de estarem jogando do lado que, em tese, é o lado que leva vantagem. Então, aqui, vamos ver como é que funciona aí a questão de compra da equipe da Call. A Liquid, como também vai se comportar dentro do round. É um jogo ainda bem equilibrado, olha só. Gastaram tudo ali. O Halzer, que, inclusive, vem com poucas granadas para essa sequência de round. E o bombe da B, que a Call, por sua vez, não faz aquela marcação alta, né? Eles cravam a mira ali de dentro do bombe, mas espera o time da Liquid trabalhar. É, o Halzer, que tem um pixel bom, viu? Ele movimenta bem aqui na marcação ali pela região da rampa. Dois jogadores abrindo pelo meio por parte da Liquid. Um deles foi visto, o Naf, mas também viu ali o jogador da equipe da Call na marcação da passagem. Cinco contra cinco e a Liquid vem para mais um round lento, aparentemente. Aqui, o Nitro deixa mais uma smoke fechando a visão ali na rampa. Tenta ganhar um pouco mais de espaço. A equipe da Call atuando naquele setor, tentando tirar, acredito eu, que as granadas da equipe adversária. E o jogo vem acontecendo de maneira lenta, cinquenta segundos. Agora o Elige vai se movimentando ali na subida da rampa. Tem Molotov feita para o cimento. Nenhum jogador da Call está por ali. Cinco contra cinco, quarenta segundos. E tudo indica que o jogo vai acontecer para a subida do Elige. Agora sim, mais próximo à região da rampa para o cimento. Tem smoke ali em cima da Molotov. O Halzer que errou o primeiro disparo, tira a cara do confronto. Vai tomando tiros ali, mas não é eliminado. Do outro lado, o Green se movimentando com o JT, pegando o primeiro abate. Flashbank para a abertura. O Green leva a melhor. O Naf traz de volta, fica no 4v3. Movimentação do JT por ali, achando mais um adversário. Eliminado, o Halzer que consegue mais um abate. Três contra dois. O Halzer que preso dentro do bombe. Dez segundos. Cai o primeiro. O Naf para c4. Halzer que finaliza. 14 a 10 por aqui. E aí precisou dele. E ele apareceu, o Amarelo Halzer. O famoso Mullet humano. Conseguiu fazer essas duas eliminações finais no round. Beleza de ponto para a equipe da Col. O Naparello manda um salve para a minha megera. Milena, por favor. Ela deixou de assistir o jogo enquanto lava a louça. Então, Milena, por favor. Grande salve para você aí. Namorada megera, né? Casada, namorada, namorida. Do Jonathan C. Alves. Tamo junto, viu? Mirela, por favor. Grande salve para você. Um salve para você, Milena. Milena, eu falei, Mirela. Bom que você deixou ele assistir o jogo. Bom que você deixou ele fazer isso enquanto lava a louça. Então, tá muito distraído. Aproveita e já pega as suas coisas e fuja para as colinas. É, porque se teve que mandar o megero lavar a louça, né? Aí, F. Não que eu, né? Que eu sou um exemplo, que vou lá e lavo a louça, mas... Para chegar nesse ponto, é, Marão. E aí, vou falar para você, viu, Napa? Você errou o nome da megera. Isso aí para dar um problema no relacionamento. É um abalo, hein? É. Aí, o problema é dele, né? Aí, ele que pediu... Ele que chamou o probleminha, né? Aí, F, meu relacionamentinho, viu? Aqui, 14 a 10... Aí, ela vai perguntar para ele... Para cima, pode falar. Como é que ele sabe... Como é que ele confundiu o meu nome? Ele é seu amigo? Ele te conhece de algum lugar? Aí, numa dessa, ela entra na rede social, o cara segue você... Olha o tamanho do problema. Aí, acha uma Mirela... Aí, pegou. Já era. Sentiu. Agora, olha o flop. Avançou, pegou a eliminação para cima do Elige por aqui. 4 contra 3. 14 a 10 no marcador. Um salve para o Adriano Silva chegando aqui na Gaules TV. Movimentação pelo meio. Jogadores fazendo o pezinho por ali. Que, meu Deus do céu! Que bala que agora o Halzer que deu para cima do Alci. Que flick espetacular agora na passagem. O flop chega na movimentação. Eliminado pelo Eikindar. Movimentação vem para dentro do bomb. Abertura de pixel do Halzer. Que aí foi uma de Pelé e uma de Mané. Passagem para o bomb site acontecendo. 2 contra 2. C4 pode ser colocada no solo. Retake vai ser trabalhado por parte da equipe da call. Jogador da Liquid está ali bem próximo. A S-Smoke que ele mesmo deixou. Eikindar que está naquele setor marcando. O JT desceu sem fazer barulho. Não viu seu oponente. Olha, o Green está vindo pelas costas. É punido pelo Naf 2 contra 1. JT avançando para o Esmoke punido também pelo Eikindar. 14 a 11 por aqui. 14 a 11. Tem outra mensagem para outra megera amarelo. A Giselda. Que deixou o Cordeiro assistir enquanto ela se arruma para ir comer um lanche. Olha, no Mercadão de São Paulo. Que God. Boa. God. 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 Bom, aqui. Não erro. Ele vai conseguir assistir o dia inteiro de trans... Não, brincadeira. Parei. Não erro. Talvez aqui do Halzer. Que não posso colocar que foi erro. Talvez dele. Amarelo. Ok. Ele errou. Ali é o segundo disparo. Óbvio que não tinha como voltar. O Naf foi ligeiro. Mas a equipe da Liukid trouxe um baita de um round, viu? Bela execução. E o Naf trabalhando no mid. Perfeito. Hum, foi. É, o Elige caiu, hein? Caiu o Elige. O bombe daí é bem atacado. E Eikindar traz de volta para cima do flop. 14 a 11 no marcador. Um round econômico por conta da equipe da Call. Jogadores próximos ao bombsite. Smoke feito ali pelo Si para ganhar um pouco mais de tempo de jogo. Olha, creio que é um 14 a 12 aqui, né? Difícil trazer esse round de volta. C4 foi plantado e não tem pit nas mãos dos jogadores da equipe da Call. Aqui acho que é a mesma ideia de tentar punir a economia. Porque se quer colete, os jogadores têm. Então o trabalho aqui da movimentação da Call ainda um pouco lento. Ainda tentando tirar espaço da equipe da Liukid. Agora sim a abertura de pixel é feita. Dois eliminados. Caiu o segundo. O Naf lá pega três eliminações. A quarta vai para cima dele. E Eikindar finaliza. Ponto da equipe da Liukid. Tipo, não tiraram tantas armas. Tiraram acho que duas armas apenas, né? E o Termite pediu... Manda um salve para todas as mulinhas do chat que amo tanto. Salve. Então salve para todas as mulinhas que estão aí no chat. O Termite ama vocês. Aí, ó. Mejera o Termite. Um salve também para a Andressa. Napa que está assistindo o CS e almoçando. Olha que beleza, hein? Beleza. Um salve para o Andressa, então. Nossa, mas está cedo, hein? Ué. Ué, não, não. Não sei se está cedo. É, 11h40. Está cedo. Bom. Round era um pouco mais descartável por parte da call, né? Pelo dinheiro e pelos bônus, a Maral não tinha nem por que guardar os armamentos. Era mais uma questão de tentar ralfar a economia do lado da equipe da Liquid que joga de TR. O problema todo é que a Liquid encostou. Encostou no marcador. 14 a 12. Não, não. Esse aí não, esse aí não. Aí é F, né? Aí do último romântico aí ficou ruim, né, pá? Lê essa mensagem ali no chat do Gal. É melhor nem ler, né? É, não. Deixa para lá. Então F para você, viu? Último romântico. Não, né? Porque aparentemente ele sabe de algo. Por aqui, 14 a 12. Cinco vivos de cada lado. Pezinho feito aqui para o Elige ganhar espaço no bombe da B, que provavelmente vai ser atacado ou aparentemente será atacado por parte da equipe da Liquid. O JT faz o abate para cima do Elige. A movimentação para cima dele acontece. Fica na movimentação ali o jogador. Por que isso? E a Kindar salva o Pelosi no último instante. Tem ainda o Flop aqui fazendo a marcação. Ficou cego também se posicionando ali pela região dos canteios. Na volta dos jogadores da equipe da Liquid. De abertura feita para cima do Ekindar. Ele é punido, mas não eliminado. Do outro lado tem um Nitro entrando no bombe da A. O problema é que tem um Feng por ali. Essa troca de tiros aqui é crucial para a sequência de round. O jogador Feng não fez barulho. O Nitro ganha esse spot de bomb site livre. Agora sabendo disso, o Feng ganha espaço aqui. Espera a movimentação. Deixa a Gaê ali um pouco antes. Nossa, eu ia falar um pouco antes do tempo, mas não. Caiu na cara do Ekindar. A perfeita Gaê do Feng por ali. A C4 vai sendo colocada no solo. Não tem nenhum tipo de avanço por parte da equipe da Call. 4 contra 3. Situação de retake. Disparos para cima do Nitro. É punido inicialmente. Jogadores vivos da Call vão partindo para o jogo. O primeiro eliminado é o Nitro. Na sequência traz de volta o Flop. Eliminando o Ossi também com o Naf trabalhando agora sozinho. Fica cego. Inicialmente mais ganho espaço de jogo. A C4 vai sendo defusada no Rupus. O Naf garante um round com 10 kills. Ponto da Liquid. Um P3 a favor dele e o ponto fica para a Liquid. O Green bota a mão na cabeça, amarelo. Porque perdeu um round aqui que era importantíssimo. Seria o 15º ponto a favor da equipe da Call. E teria uma vida um pouco mais fácil. E agora? Joga em economia. Perdeu o round de 3 V1. Era para trocar o Rup do Green. F5, 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 F5. Fala para o Thermite aí pedir para a galera da F5. Porque aparentemente a tela deu uma bugada ali na live do Gal. É. Já aconteceu outra vez já também. Mas a galera da F5, né? É. Está dando uma bugada forte ali. Agora voltou de novo. Estou de olho aqui, tá? Está apagando a luz. Ai, meu Deus. É. Também falar para o Thermite aí, né? Galo desse TV está normal, viu? Sim. Galo desse TV permanece normal. Aqui. 14 a 13 round econômico da equipe da Call. Não gasta tantos recursos. Tem uma vantagem grande a equipe da Liquid já dentro do round. Abertura feita para o Bombsite dar ali pelo Nitro. Tentando ganhar espaço de jogo. Do outro lado, tiros rolando por parte do lead para cima do Green. Faz a abertura. Pega também o Halzerk. 14 a 14 por aqui, Napão. 14 a 14. E... E 3v1 perdido pela equipe da Call, hein? Equipe da Call que tinha tudo para encaminhar a sua vitória. Agora... O jogo, né? Está podendo... Se vê aí numa situação dificílima de... Uma derrota ou até mesmo uma situação de overtime. Não sei. Não tem F5 no celular? Ué. É só fechar o aplicativo ali, sair do canal. Né? Fazer aquela atualização. Que é só o arrasta para baixo. Atualizou, clica no canal de novo. Ué. Como não tem o F5? É só arrastar para baixo, de fato. Atualiza a página. Aí é a tecnologia, né? NA, né? Todos os jogos hoje em MD1, tá? 14 a 14. Round armado para os dois lados. Só que uma Call... Que está abalada. Isso é óbvio. A Call ficou bem abalada com aquele round perdido. Mas tem que resetar a cabeça o mais rápido possível para poder trabalhar bem esse round. Um bom round do Nafo, inclusive. Tá? O spray que ele segurou ali, pegando os dois jogadores. Um defusando e um ali na cabecinha. Muito bom. Muito bem jogado por ele aqui. Na sequência, garantiu para cima do Raul Zerck o ponto. Agora, 14 a 14. Um round aqui que pode definir o destino da partida para a equipe da Call. Se porventura a Liquid garantir esse round, não tem economia. Sobra. Não tem volta com compra. Aqui os jogadores fazendo a abertura pela região da rampa. Tiros rolando. Punido o jogador Nitro, porém não eliminado. Do outro lado o Nafo se movimenta aqui pelo meio com volta do jogador Green. Lá para o bombe da B. Ele vai avançar aqui pela região da passagem. Vai pegar jogador de costas dentro do bombe. Tem movimentação acontecendo do Green avançando para Smoke por lá. Eliminado também pelo Elige. Cai também o Fing por aqui. Ficam com dois jogadores apenas. Na C4 colocada no solo. 15 Liquid e 14. Complex por aqui, Napão. A Liquid com a chance que teve. Fez a boa. Round perfeito. Não perdeu nenhum jogador. Vai perder agora o Nitro. Mas seu Elige garante a eliminação. Sem dinheiro para a equipe da Call. Que round para perder. Amarelo aquele round ali. Aquele 3v1. Abalou. Olha. Se voltar para o over time nesse próximo round aqui. Vai tirar. Já pelo menos a vitória moral. Venceu moralmente. E Maicão. O Gal. Está. Como aqui as partidas começaram às 8 da manhã. Então o Gal não vem tão cedo. Porque hoje tem o primeiro dia do Open. Qualify do RMR2. Das Américas. Da América do Sul. Então provavelmente o Gal vai trazer partidas. A gente vai ter Michel também trazendo essas partidas. Anazinha. Acredito eu que também trará partidas hoje do dia 1. E aqui na Gaules TV. A gente provavelmente não vai fazer. Então por isso que o Gal está colocando a gente também na tela. Aí no canal dele. Para vocês acompanharem o dia inteiro de Counter Strike. Fechou? Olha, mas um bom jogo aqui. Uma boa volta da Luke. Do lado do TR. Muito forte. Muito bem jogado pelas duas equipes. Inclusive. E um bom jogo. Dentro de tudo aqui. Dentro de um contexto geral. Uma boa disputa. Das equipes. Call e Liquid. Ambas jogando muito bem. Claro que alguns erros são cometidos. Claro que algumas situações. A gente vê que poderiam ser diferentes. Mas dentro de um contexto geral. Acho que uma apresentação justa. Das duas equipes. Cinco contra cinco. Por aqui no último round do tempo regulamentar. Avança o jogador ali pela região do amarelo. O ataque aparentemente é para o bomb site da A. Tem movimentação por ali. Do Nitro subindo para o bombe. Tenta pegar informação. Não acha ninguém atrás da Smoke. O Halzer que está dentro do bomb site. Não tem mais granadas na equipe da Call. Uma HE e uma flecha apenas. Para essa movimentação. O primeiro jogador da cara eliminado. Green no caso. Nitro que pegou também o Peng. Do outro lado o Elige. Tenta ganhar espaço. Eliminado também o Halzer aqui por aqui. Nitro caiu do outro lado. Quatro contra dois. Ganha o C4. Traz a eliminação. O C4 fica pelo caminho. Cai na sequência. O flop chega no 3v1. Sem kit defuse. Uma famas e um sonho. De trazer esse halão de volta. Já pega a eliminação para cima do primeiro. Abre um pouco mais de mira. Faz um ganho de espaço. Eliminado. Ponto e vitória da Liquid contra a Complexe. Nice try, boys. Vitória da Liquid por aqui, rapaz. Meu amigo. Vitória da equipe da Liquid. Venceu-se aproveitando de um baita erro que cometeu a equipe da Call. Abalada, chocada, como diria o chat. A equipe da Call não conseguiu trazer de volta. Então, sim, a equipe da Liquid garante a vitória e a passagem para a final do grupo, que é o último jogo do dia de hoje.